Olá, eu sou a Maria Luísa, sou professora, sou radialista e sou astróloga. Trabalho na Rádio Cidade Rede Bandeirantes há 21 anos e agora também aqui na Folha de Londrina. Bom, gente, você sabe que o ano astrológico começa no dia 21 de março. E começou no dia 21 de março, nós tivemos duas situações bastante interessantes. Primeiro, Saturno, regente desse ano de 2017, entrou no signo de Capricórnio. Os signos mais beneficiados serão o signo de Touro, de Capricórnio e também o signo de Virgem. Olha, lembra bem que o Brasil é do signo de Virgem, tá? Então o Brasil vai ter recuperação. Nós vamos ter aí um Brasil de muitas coisas positivas. Três áreas fundamentais do nosso país. Agricultura, transporte e construção civil. No mesmo dia 21, nós tivemos também a entrada do Sol no signo de Ares. Regido por Marte, planeta muito bravo, muito briguento. Mas também que traz os seus benefícios. Você que é de Ares, você que é de Leão e você que é de Sagitário, terão até o dia 22 agora de abril, muitas prosperidades, muitas coisas boas irão acontecer na sua vida. Pode se preparar, tem coisas boas por aí. Eu quero dar uma dica pra você, pra todos os signos, pra esta semana. Pra que você fique bem ligado aí, fica bem esperto. Eu vou falar com você que é de Ares. Você vai iniciar projetos e deve acelerar os seus projetos. Porque você está com tudo agora, tá bom? Pra você que é do signo de Touro, você deve definir e você deve estabelecer metas. Os taurinos têm mania de começar as coisas e desistir no meio do caminho. Vai até o fim, taurino. Você é de Gêmeos, preste bem atenção no que eu vou falar pra você, amigos do signo de Gêmeos. Você vai buscar mais amigos que você já tem. Você já tem um ciclo de amizade maravilhoso. Mas você vai correr atrás de mais amigos ainda pra você durante essa semana. Pra você que é do signo de Câncer, a família é muito importante pra você. Os cancerianos são muito ligados na família. E esta semana a família vai ser fundamental na sua vida, em todos os sentidos e setores, tá? E os leoninos? Tá bom demais essa semana, Leão. Aproveita pra realizar tudo aquilo que estava parado, concurso, concurso público. Vai casar, pedia ela ou ele em casamento. Porque a mulher também pode pedir ele em casamento. Não tem problema nenhum, não. Tá? Então tem muitas coisas bacana e positiva pra você. E para os virginianos? O virginiano já é organizado. Mas essa semana ele vai querer organizar tudo e mais um pouco. Mas vai valer a pena, porque vai ficar maravilhoso. Pra você de Libra, embora o Libriano seja o signo do amor, o Vênus, né? Mas tome cuidado. Essa semana você vai sofrer uma grande decepção na vida amorosa e sentimental. Fica atento em relação a isso, tá? E pra nós de escorpião, porque eu sou de escorpião também. Cuidado com as intrigas, cuidado com as falsidades, tá? E cuidado com pessoas que não aparentam, né? Que elas aparentam ser aquilo que elas não são. Fique atento em relação a isso. Pra você de sagitário, né? Você vai expandir. Expandir os seus negócios. Você vai expandir a sua vida de um modo geral. Você vai criar oportunidades pra você mesmo. Corra atrás. É muito importante pra você, tá? Pra você de Capricórnio. Capricórnio, vai em busca daquilo que você mais quer. Daquilo que você mais almeja. Lembrando sempre que esse ano é o seu ano. Então que tal aproveitar essa semana também? Só quero falar uma coisinha pra Aquário. Você, Aquário, deve tomar muito cuidado este ano, porque é o ano do seu inferno astral, tá? Saturno vai estar no seu inferno astral. Mas essa semana, você vai querer corrigir algumas coisas que estão erradas na sua vida e vai conseguir, tá bom? E para os nossos amigos de peixes, né? O signo mais sensível do zodíaco. Você vai mudar algumas situações. Você vai fazer situações diferentes que vão trazer muitos benefícios pra você. Corra atrás. Uma oração de vez em quando faz muito bem. Bom, gente, por hoje é só. Mas na próxima semana tem mais, tá? E se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Ó, o e-mail aqui embaixo. Pode estar mandando a sua perguntinha que eu vou responder pra você. Hoje eu falei no geral. Mas respondendo a sua pergunta, eu tenho muito mais pra te dizer. Um grande abraço a todos. Muito obrigada. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho